o cortiço de aluísio azevedo meia hora depois quando joão romão se viu menos ocupado foi ter com o sujeito que o procurava e assentou-se defronte dele caindo de fadiga mas sem se queixar nem se lhe trair na fisionomia o menor sintoma de cansaço você vem da parte do machucas perguntou ele ele falou-me de um homem que sabe calçar pedra lascar fogo e fazer lagedo sou eu estava empregado noutra pedreira estava e estou na adição diogo mas desgostei-me dela e quero passar adiante quanto lhe dão lá setenta mil réis oh isso é um disparate não trabalho por menos eu o maior ordenado que faço é de cinquenta cinquenta ganho um macaqueiro ora tenho aí muitos trabalhadores de lagedo por esse preço duvido que prestem aposto a mão direita em como o senhor não encontra por cinquenta mil réis quem dirija a broca pese a pólvora e lasque fogo sem lhe estragar a pedra e sem fazer desastres sim mas setenta mil réis é um ordenado impossível nesse caso vou como vim fica o dito por não dito setenta mil réis é muito dinheiro cá por mim entendo que vale a pena pagar mais um pouco um trabalhador bom do que estar a sofrer desastres como que sofreu sua pedreira semana passada não falando na vida do pobre de cristo que ficou debaixo da pedra ah o machucas falou-lhe no desastre contou-me sim senhor e o desastre não aconteceria se o homem soubesse fazer o serviço mas setenta mil réis é impossível desça um pouco por menos não me serve e excusamos de gastar palavras você conhece a pedreira nunca vi de perto mas quis me parecer que é boa de longe cheirou-me a granito espere um instante joão romão deu um pulo à venda deixou algumas ordens enterrou um chapéu na cabeça e voltou a ter com o outro onde haver gritou-lhe da porta do frege que a pouco e pouco se esvaziara de todo o cavalqueiro pagou doze vinténs pelo seu almoço e acompanhou-o em silêncio atravessaram o cortiço a labutação continuava as lavadeiras tinham já ido almoçar e tinham voltado de novo para o trabalho agora estavam todas de chapéu de palha apesar das todas que se armaram um calor de cáustico mordia lhes os toltiços em brasa e cintilantes de suor um estado febril apoderava se delas naquele rescaldo aquela digestão feita ao sol fermentava lhes o sangue a machona altercava com uma preta que fora reclamar um par de meias e destrocar uma camisa a augusta muito mole sobre a sua tábua de lavar parecia derreter-se como sebo a leucádia largava de vez em quando a roupa e o sabão para coçar as comichões do quadril e das virilhas assanhadas pelo mormaço a bruxa monologava resmungando numa insistência de idiota ao lado da marciana que com o seu tipo de mulata velha um cachimbo ao canto da boca cantava toadas monótonas do sertão marica está marimbando marica está marimbando na passagem do riacho marica está marimbando a florinda alegre perfeitamente bem com o rigor do sol a rebolar sem fadigas assoviava os chorados ilundus que se tocavam na estalagem e junto dela a melancólica senhora dona isabel suspirava esfregando a sua roupa dentro da tina automaticamente como um condenado a trabalhar no presídio ao passo que o albino saracoteando os seus quadris pobres de homem linfático batia na tábua um par de calças no ritmo cadenciado e miúdo de um cozinheiro a bater bifes o corpo tremia-lhe todo e ele de vez em quando suspendia o lenço do pescoço para enxugar a fronte e então gemido suspirado subia-lhe aos lábios da casinha número 8 vinha um falsete agudo mas afinado era das dores que principiava o seu serviço não sabia engomar sem cantar no número 7 neném cantarolava em tom muito mais baixo e de um dos quartos do fundo da estalagem saía de espaço a espaço uma nota áspera de trombone o vendeiro ao passar por detrás de florinda que no momento apanhava roupa no chão ferrou-lhe uma palmada na parte do corpo então mais em evidência não bula hein gritou ela rápido erguendo-se teza e dando com joão romão eu logo vi leva em ticando aqui com a gente e depois vai se comprar na venda o safado rouba no peso diabo do galego eu não te quero sabe o vendeiro soltou-lhe nova palmada com mais força e fugiu porque ela se armara com um regador cheio d'água vem pra cá se és capaz diabo da peste joão romão já se havia afastado com o cavouqueiro senhor tem aqui muita gente observou-lhe este ó fez o outro sacudindo os ombros e disse depois com empáfia houvesse mais 100 quartos que estariam cheios mas é tudo gente séria não há chifrins nessa estalagem se aparece uma rusga eu chego e tudo acaba logo nunca nos entrou cá a polícia nem nunca lá deixaremos entrar e olhe que se divertem bem com as suas violas tudo gente muito boa tinham chegado ao fim do pátio do cortiço e depois de transpor em uma porta que se fechava com um peso amarrado a uma corda acharam-se no capinzal que havia antes da pedreira vamos por aqui mesmo que é mais perto aconselhou o vendeiro e os dois em vez de procurarem a estrada atravessaram o capim quente e trescalante meio dia em ponto o sol estava pino tudo reverberava a luz irreconciliável de dezembro num dia sem nuvens a pedreira em que ela batia de chapa em cima cegava olhada de frente era preciso martirizar a vista para descobrir as nuances da pedra nada mais que uma grande mancha branca e luminosa terminando pela parte de baixo no chão coberto de cascalho miúdo que ao longe produzia o efeito de um betume cinzento e pela parte de cima na espessura compacta do arvoredo onde se não distinguiam outros tons mais do que nóduas negras bem negras sobre o verde escuro a proporção que os dois se aproximavam da impotente pedreira o terreno ia se tornando mais e mais cascalhudo os sapatos enfarinhavam-se de uma poeira clara mais adiante por aqui e por ali havia muitas carroças algumas em movimento puxadas a burro e cheias de calhar os partidos outras já prontas para seguir à espera do animal e outras enfim com os braços para o ar como se acabassem de ser despejadas naquele instante homens labutavam à esquerda por cima de um vestígio de rio que parecia ter sido bebido de um trago por aquele sol sedento havia uma ponte de tábuas onde três pequenos quase nus conversavam assentados sem fazer sombra iluminados a prumo pelo sol do meio dia para adiante na mesma direção corria um vasto telheiro velho e sujo firmado sobre colunas de pedra tosca aí muitos portugueses trabalhavam de canteiro ao barulho metálico do picão que feria o granito logo em seguida surgia uma oficina de ferreiro toda travancada de destroços e objetos quebrados entre os quais avultavam rodas de carro em volta da bigorna dois homens de corpo nu banhados de suor e alumiados de vermelho como dois diabos martelavam cadenciosamente sobre um pedaço de ferro em brasa e ali mesmo perto deles a foja escancarava uma aguela infernal donde saíam pequenas línguas de fogo e riquetas e gulosas joão romão parou a entrada da oficina e gritou para um dos ferreiros ô Bruno não se esqueça do varal da lanterna do portão os dois homens suspenderam por um instante o trabalho já lá fui ver respondeu Bruno não vale a pena consertá-lo está todo comido de ferrugem faça-lhe um novo que é melhor pois veja lá isso que a lanterna está a cair e o vendeiro seguiu adiante com o outro enquanto a trácia começava a martelar sobre a bigorna em seguida via-se uma miserável estribaria cheia de capim seco e excremento de bestas com lugar para meia dúzia de animais estava deserta mas no vivo fartum exalado de lá sentia-se que fora habitada ainda aquela noite havia depois um depósito de madeiras servindo ao mesmo tempo de oficina de carpinteiro tendo à porta troncos d'árvore alguns já cerrados muitas tábuas empilhadas restos de cavernas e mastros de navio daí a pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moída que sujava como a cal aqui e ali por toda a parte encontravam-se trabalhadores uns ao sol outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira de um lado cunhavam pedra cantando de outro a quebravam a picareta de outro afeiçoavam lagedos a ponta de picão mais adiante faziam paralelepípedos a escopro e macete e todo aquele retintim de ferramentas e o martelar da foja e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo e a surda zoada ao longe que vinha do cortiço como de uma aldeia alarmada tudo dava a ideia de uma atividade feroz de uma luta de vingança e de ódio aqueles homens gotejantes de suor bêbados de calor desvairados de insolação a quebrarem a espicaçarem a torturarem a pedra pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito o membro do cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra tinha-o cara a cara mediu-o de alto abaixo arrogante num desafio surdo a pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente descomposta com o escalavrado flanco exposto ao sol erguia-se altaneira e desassombrada afrontando o céu muito íngreme lisa escaldante e cheia de cordas que mesquinhamente lhe escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha em certos lugares muito alto do chão lhe haviam espetado alfinetes de ferro amparando sobre um precipício miseráveis tábuas que vistas cá de baixo pareciam palitos mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam se desfechando golpes de picareta contra o gigante o cavouqueiro meneou a cabeça com ar de lástima o seu gesto desaprovava todo aquele serviço veja lá disse ele apontando para certo ponto da rocha olhe para aquilo sua gente tem ido às cegas no trabalho desta pedreira deviam atacá-la justamente por aquele outro lado para não contrariar os veios da pedra esta parte aqui é toda granito é melhor pois olhe só o que eles têm tirado de lá umas lascas uns calhaus que não servem para nada é uma dor de coração ver estragar assim uma peça tão boa agora o que hão de fazer dessa cascalhada que aí está senão macacos e brada aos céus creia ter pedra dessa ordem para empregá-la em macacos o vendeiro escutava o em silêncio apertando os beiços aborrecido com a idéia daquele prejuízo uma porcaria de serviço continuou o outro ali onde está aquele homem é que deviam ter feito a broca porque a explosão punha abaixo toda esta aba que é separada por um veio mas quem tem aí o senhor capaz de fazer isso ninguém porque é preciso um empregado que saiba o que faz que se a pólvora não for muito bem medida nem só não se abre o veio como ainda sucede ao trabalhador o mesmo que sucedeu ao outro é preciso conhecer muito bem o trabalho para se poder tirar partido vantajoso desta pedreira boa é ela mas não nas mãos em que está é muito perigosa nas explosões é muito em pé quem lhe lascar fogo não pode fugir senão para cima pela corda e se o sujeito não for fino leva o demo sou eu quem o diz e depois de uma pausa acrescentou tomando na sua mão grossa como o próprio cascalho um paralelepípedo que estava no chão que digo eu cá está macacos de granito isto até é uma coisa que estes burros deviam esconder por vergonha acompanhando a pedreira pelo lado direito e seguindo-a na volta que ela dava depois formando um ângulo obtuso é que se via quanto era grande suava se bem antes de chegar ao seu limite com a mata que mina de dinheiro dizia o homem zarrão parando entusiasmado defronte do novo pano de rocha viva que se desdobrava na presença dele toda esta parte que se segue agora declarou romão ainda não é minha e continuaram a andar para adiante deste lado multiplicavam se as barraquinhas os macaqueiros trabalhavam à sombra delas e indiferentes aqueles dois viam se panelas ao fogo sobre quatro pedras ao ar livre e rapazitos tratando do jantar dos pais de mulher nem sinal de vez em quando na penumbra de um ensombro de lona dava-se com um grupo de homens comendo de cócaras de fronte uns dos outros uma sardinha na mão esquerda um pão na direita ao lado de uma garrafa d'água sempre o mesmo serviço mal feito e mal dirigido resmungou cavouqueiro entretanto a mesma atividade parecia reinar por toda a parte mas lá no fim debaixo dos bambus que marcavam o limite da pedreira alguns trabalhadores dormiam à sombra de papo pro ar a barba espetando para o alto o pescoço entumecido de cordoveias grossas como em charcias de navio a boca aberta a respiração forte e tranquila de animal sadio num feliz e pletórico resfolgar de besta cansada que relaxamento resmungou de novo o cavouqueiro tudo isso está a reclamar um homem teso que olha sério pro serviço eu nada tenho que ver com este lado observou romão mas lá da sua banda hão de fazer o mesmo ó lará abusam porque tenho de olhar pelo negócio lá fora comigo aqui é que eles não fariam cera isso juro eu entendo que o empregado deve ser bem pago ter para a sua comida farta o seu gore de vinho mas que deve fazer serviço que se veja ou então rua rua que não falta para aí quem queira ganhar dinheiro autorize-me a olhar por eles e verá o diabo é que você quer setenta mil réis suspirou joão romão ah nem menos um real mas comigo há de ver o que lhe faço entrar para a algebeira temos cá muita gente que não precisa de estar para que tanto macaqueiro por exemplo aquilo é serviço para descanso é serviço de criança em vez de todas aquelas lesmas pagas talvez a trinta mil réis é justamente quanto lhes dou melhor seria tomar dois bons trabalhadores de cinquenta que fazem o dobro do que fazem aqueles monos e que podem servir para outras coisas parece que nunca trabalharam olhe é já a terceira vez que aquele que ali está deixa cair o escopro com efeito joão romão ficou calado a cismar enquanto voltavam vinham ambos pensativos e você se eu o tomar disse depois o vendeiro muda-se para cá para estalagem naturalmente não hei de ficar lá na cidade nova tendo serviço aqui e a comida forneço a eu isso é que a mulher é quem faz mas as compras saem lhe da venda pois está fechado o negócio deliberou joão romão convencido de que não podia por economia dispensar um homem daqueles e pensou lá de si para si os meus setenta mil réis voltar mião a gaveta tudo me fica em casa então estamos entendidos estamos entendidos posso amanhã fazer a mudança hoje mesmo se quiser tenho um cômodo que lhe há de calhar é o número 35 vou mostrar trabalho e aligeirando o passo penetraram na estrada do capinzal com direção ao fundo do cortiço ah é verdade como você se chama gerônimo para o servir servir a deus sua mulher lava é lavadeira sim senhor bem precisamos ver-lhe uma tina e o vendeiro empurrou a porta do fundo da estalagem donde escapou como de uma panela fervendo que se destapa uma baforada quente vozeria tresandante a fermentação de suores e roupa ensaboada secando ao sol fim do capítulo quatro gravado por adriana sacioto capítulo cinco de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana sacioto capítulo cinco no dia seguinte com efeito ali pelas sete da manhã quando o cortiço fervia já na acostumada labutação gerônimo apresentou-se junto com a mulher para tomar em conta da casinha alugada na véspera a mulher chamava-se piedade de jesus teria trinta anos boa estatura carne ampla e rija cabelos fortes de um castanho fulvo dentes pouco alvos mais sólidos e perfeitos cara cheia fisionomia aberta um todo de boiomia toleirona desabotoando lhe pelos olhos e pela boca numa simpática expressão de honestidade simples e natural vieram ambos à boleia da andoria que lhes carregou os trens ela trazia uma saia de sarja roxa cabeção branco de paninho de algodão e na cabeça um lenço vermelho de alcobaça o marido a mesma roupa do dia anterior e os dois apeiaram-se muito atrapalhados com os objetos que não confiaram dos homens da carroça gerônimo abraçado a duas formidáveis mangas de vidro das primitivas dessas em que se podia à vontade enfiar uma perna e a piedade atracada com um velho relógio de parede e com uma grande trouxa de santos e palmas bentas e assim atravessaram o pátio da estalagem entre os comentários e os olhares curiosos dos antigos moradores que nunca viam sem uma pontinha de desconfiança os inquilinos novos que surgiam o que será este pedaço d'homem indagou a machona da sua vizinha de tina a augusta carne mole a modos respondeu esta que vem para trabalhar da pedreira ele ontem andou por lá um horror de tempo com o joão romão aquela mulher que entrou junto será casada com ele é de crer ela me parece gente das ilhas eles o que têm é muito bons trastes de seu interveio a leocádia uma cama que deve ser um regalo e um tocador com um espelho maior do que aquela peneira e a cômoda você viu em a leocádia perguntou florinda gritando para ser ouvida porque entre ela e a outra estavam a bruxa e a velha marciana vi rico traste e o oratório então muito bonito vi também é obra de capricho não eles sejam lá o que for são gente arranjada isso não se lhes pode negar se são bons ou mal só com o tempo se saberá arriscou dona isabel quem vê cara não vê corações sentenciou o triste albino suspirando mas o número 35 não estava culpado por aquele homem muito amarelo que fazia charutos inquiriu augusta estava confirmou a mulher do ferreiro a leocádia porém creio que arribou devendo não sei quanto e o joão romão então esvaziou-lhe ontem a casa e tomou conta do que era dele é acudiu a machona ontem pelo caída às duas da tarde o romão andava aí às voltas com os cacarecos do charuteiro quem sabe se o pobre homem não levou a breca como sucedeu aquele outro que trabalhava de orives não este creio que está vivo o que lhe digo é que aquele número 35 tem mal a gouro eu cá por mim não o queria nem de graça foi lá que morreu amaricas do farjão três horas depois jerônimo e piedade achavam-se instalados e dispunham-se a comer o almoço que a mulher preparara o melhor e o mais depressa que pôde ele contava viar até à noite uma infinidade de coisas para poder começar a trabalhar logo no dia seguinte era tão metódico e tão bom como trabalhador quanto era como homem jerônimo viera da terra com a mulher e uma filhinha ainda pequena tentar a vida no brasil na qualidade de colono de um fazendeiro em cuja fazenda moirejou durante dois anos sem nunca levantar a cabeça e de onde afinal se retirou de mãos vazias e uma grande birra pela lavoura brasileira para continuar a servir na roça tinha que sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio degradante encurralado como uma besta sem aspirações nem futuro trabalhando eternamente para outro não quis resolveu abandonar de vez semelhante estupor de vida e atirar-se para a corte onde diziam-lhe patrícios todo o homem bem disposto encontrava furo com efeito mal chegou devorado de necessidades e privações meteu-se a quebrar pedra numa pedreira mediante um miserável salário a sua existência continuava dura e precária a mulher já então lavava e engomava mas com pequena freguesia e mal paga o que os dois faziam chegava lhes apenas para não morrer de fome e pagar o quarto da estalagem jerônimo porém era perseverante observador e dotado de certa habilidade em poucos meses se apoderava do seu novo ofício e de quebrador de pedra passou logo a fazer paralelipípedos e depois foi se ajeitando com o prumo e com a esquadria e meteu-se a fazer lagedos e finalmente a força de dedicação pelo serviço tornou-se tão bom como os melhores trabalhadores de pedreira ia ter salário igual ao deles dentro de dois anos distinguia-se tanto entre os companheiros que o patrão o converteu numa espécie de contramestre e elevou-lhe o ordenado a setenta mil réis mas não foram só o seu zelo e a sua habilidade o que o pôs assim para a frente duas outras coisas contribuíram muito para isso a força de touro que o tornava respeitado e temido por todo o pessoal dos trabalhadores como ainda e talvez principalmente a grande seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes era homem de uma honestidade a toda prova e de uma primitiva simplicidade no seu modo de viver saia de casa para o serviço e do serviço para casa onde nunca ninguém o vira com a mulher se não em boa paz traziam a filhinha sempre limpa e bem alimentada e tanto um como o outro eram sempre os primeiros a hora do trabalho aos domingos iam às vezes à missa ou à tarde ao passeio público nessas ocasiões ele punha uma camisa engomada calçava sapatos e enfiava um paletó ela o seu vestido de ver a deus os seus ouros trazidos da terra que nunca tinham ido ao monte de socorro malgrado as dificuldades com que os dois lutaram a princípio no brasil piedade merecia bem o seu homem muito diligente sadia honesta forte bem acomodada com tudo e com todos trabalhando de sol a sol e dando sempre tão boas contas da obrigação que os seus fregueses de roupa apesar daquela mudança para botafogo não a deixaram quase todos jerônimo ainda na cidade nova logo que principiara ganhar melhor fizera-se irmão de uma ordem terceira e tratara de ir pondo alguma coisinha de parte meteu a filha num colégio que a queria com outro saber que não ele a quem os pais não mandaram ensinar nada por último no cortiço em que então moravam a sua casinha era a mais decente a mais respeitada e a mais confortável porém com a morte do seu patrão e com uma reforma estúpida que os sucessores deste realizaram em todo o serviço da pedreira o colono desgostou-se dela e resolveu passar para outra foi então que lhe indicaram a do joão romão que depois do desastre do seu melhor empregado andava justamente à procura de um homem nas condições de jerônimo tomou conta da direção de todo o serviço e em boa hora o fez porque dia a dia a sua influência se foi sentindo no progresso do trabalho com o seu exemplo os companheiros tornavam-se igualmente sérios e zelosos ele não admitia relaxamentos nem podia consentir que um preguiçoso se demorasse ali tomando o lugar de quem precisava ganhar o pão e alterou o pessoal da pedreira despediu alguns trabalhadores admitiu novos aumentou o ordenado dos que ficaram estabelecendo-lhes novas obrigações e reformando tudo para melhor no fim de dois meses já o vendeiro esfregava as mãos de contente e via radiante quanto lucrara com a aquisição de jerônimo tanto assim que estava disposto a aumentar-lhe o ordenado para conservá-lo em sua companhia valia a pena aquele homem era um achado precioso abençoado fosse o machucas que lhe o enviara e começou a distingui-lo e respeitá-lo como não fazia a ninguém o prestígio e a consideração que jerônimo gozava entre os moradores da outra estalagem d'onde vinha foi a pouco e pouco se reproduzindo entre os seus novos companheiros de cortiço o cabo de algum tempo era consultado e ouvido quando qualquer questão difícil os preocupava descobriam-se de fronte dele como de fronte de um superior até o próprio alexandre abrir a uma exceção nos seus hábitos e fazia-lhe uma ligeira continência com a mão ao boné ao atravessar o pátio todo fardado por ocasião de vir ou de ir para o serviço os dois caixeiros da venda o domingos e o manuel tinham entusiasmo por ele aquele é que devia ser o patrão diziam é um homem sério e destemido com aquela ninguém brinca e sempre que a piedade de jesus ia lá à taverna fazer as suas compras a fazenda que lhe davam era bem escolhida bem medida ou bem pesada muitas lavadeiras tomavam inveja dela mas piedade era de natural tão bom e bem fazejo que não dava por isso e a maledicência murchava antes de amadurecer gerônimo acordava todos os dias às quatro horas da manhã fazia antes dos outros a sua lavagem à bica do pátio socava-se depois com uma boa palanga de caldo diunto acompanhada de um pão de quatro e em mangas de camisa de riscado a cabeça ao vento os grossos pés sem meia metidos em um formidável par de chinelos de couro cru seguia para a pedreira a sua picareta era para os companheiros o toque de reunir aquela ferramenta movida por um pulso de hércules valia bem os clarins de um regimento tocando alvorada ao seu retinir vibrante surgiam do caos opalino das neblinas vultos cor de cinza que lá iam como sombras galgando a montanha para cavar na pedra o pão nosso de cada dia e quando o sol desfechava sobre o píncaro da rocha os seus primeiros raios já encontrava de pé abater-se contra o gigante de granito aquele mísero grupo de obscuros batalhadores jerônimo só voltava a casa ao descair da tarde morto de fome e de fadiga a mulher preparava-lhe sempre para o jantar alguma das comidas da terra deles e ali naquela estreita salinha sossegada e humilde gozavam os dois ao lado um do outro a paz feliz dos simples o voluptuoso prazer do descanso após um dia inteiro de canseiras ao sol e de fronte do candeeiro de querosene conversavam sobre a sua vida e sobre a sua marianita a filhinha que estava no colégio e que só os visitava aos domingos e dias santos depois até as horas de dormir que nunca passavam das nove ele tomava a sua guitarra e ia para de fronte da porta junto com a mulher dedilhar os fados da sua terra era nesses momentos que dava plena expansão às saudades da pátria com aquelas cantigas melancólicas em que a sua alma de desterrado voava das zonas abrasadas da américa para as aldeias tristes da sua infância e o canto daquela guitarra estrangeira era um lamento choroso e dolorido eram vozes magoadas mais tristes do que uma oração em alto mar quando a tempestade agita as negras asas homicidas e as gaivotas doidejam assanhadas cortando a treva com os seus gemidos pressagos tontas como se estivessem fechadas dentro de uma abóboda de chumbo fim do capítulo cinco gravado por adriana saciotto o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana saciotto viii amanhecera um domingo alegre no cortiço um bom dia de abril muita luz e pouco calor as tinas estavam abandonadas os curador os despidos tabuleiros e tabuleiros de roupa engomada saiam das casinhas carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras que se mostravam agora quase todas de fato limpo os casaquinhos brancos avoltavam por cima das saias de chita de cor desprezaram-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço novo de ramagens vistosas e as brasileiras haviam penteado o cabelo e pregado nos caixos negros um ramalhete de dois vinténs aquelas traçavam no ombro chales de lã vermelha e estas de crochê de um amarelo desbotado viam-se homens de corpo nu jogando a placa com grande algazarra um grupo de italianos assentado debaixo de uma árvore conversava ruidosamente fumando cachimbo mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica muito zangadas a darem limurros a praguejar e as crianças berravam de olhos fechados esperneando a casa da machona estava num rebuliço porque a família ia sair a passeio a velha gritava gritava neném gritava o agostinho de muitas outras saiam cantos ou sons de instrumentos ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras cuja discreta melodia era de vez em quando interrompida por um ronco forte de trombone os papagaios pareciam também mais alegres com o domingo e lançavam das gaiolas frases inteiras entre gargalhadas e assovios a porta de diversos cômodos trabalhadores descansavam de calça limpa e camisa de meia lavada assentados em cadeira lendo e soletrando jornais ou livros um declamava em voz alta versos dos lusíadas com um empenho feroz que o punha rouco transparecia neles o prazer da roupa mudada depois de uma semana no corpo as casinhas fumegavam um cheiro bom de refugados de carne fresca fervendo ao fogo do sobrado do miranda só as duas últimas janelas já estavam abertas e pela escada que descia para o quintal passava uma criada carregando baldes de águas servidas sentia-se naquela quietação de dia inútil a falta do resfolegar aflito das máquinas da vizinhança com que todos estavam habituados para além do solitário capinzal do fundo a pedreira parecia dormir em paz o seu sono de pedra mas em compensação o movimento era agora extraordinário à frente da estalagem e à entrada da venda muitas lavadeiras tinham ido para o portão olhar quem passava ao lado delas o albino vestido de branco com o seu lenço engomado ao pescoço entretinha-se a chupar balas de açúcar que comprar ali mesmo ao tabuleiro de um baleiro freguês do cortiço dentro da taverna os martelos de vinho branco os copos de cerveja nacional e os dois vinténs de parati ou laranjinha sucediam-se por cima do balcão passando das mãos do domingos e do manuel para as mãos ávidas dos operários e dos trabalhadores que os recebiam em estrondosas exclamações de pândega a Isaura que fora num pulo tomar o seu primeiro capilé via-se tonta com os apalpões que lhe davam Leonor não tinha um instante de sossego saltando de um lado para outro com uma agilidade de mono a fugir dos punhos calosos os cavouqueiros que entre risadas tentavam agarrá-la e insistia na sua ameaça do costume que se queixava ao juiz de orfe mas não se ia embora porque defronte da venda viera estacionar um homem que tocava cinco instrumentos ao mesmo tempo com um acompanhamento desafinado de bombo pratos e guizos eram apenas oito horas e já muita gente comia e palavreava na casa de pasto ao lado da venda João Romão de roupa mudada como os outros mas sempre em mangas de camisa aparecia de espaço a espaço servindo os comensais e a Bertoleza sempre suja e tisnada sempre sem domingo nem dia santo lá estava o fogão mexendo as panelas e enchendo os pratos um acontecimento porém veio revolucionar alegremente toda aquela confederação da estalagem foi a chegada da Rita Baiana que voltava depois de uma ausência de meses durante a qual só dera notícias suas nas ocasiões de pagar o aluguel do cômodo vinha acompanhada por um moleque que trazia na cabeça um enorme samburá carregado de compras feitas no mercado um grande peixe espiava por entre folhas de alface com o seu olhar embaciado e triste contrastando com as risonhas cores dos rabanetes das cenouras e das talhadas de abóbora vermelha põe isso tudo aí nessa porta aí no número nove pequeno gritou ela ao moleque indicando-lhe a sua casa e depois pagou-lhe o carreto podes embora carapeta desde que do portão abisparam na rua levantou-se logo um coro de saudações olha quem aí vem olé bravo é a Rita Baiana já te fazíamos morta e enterrada e não é que a demo da mulata está cada vez mais sacudida então coisa ruim por onde andaste tirando estes quartos dessa vez a coisa foi de esticar hein Rita havia parado em meio do pátio cercavam na homens mulheres e crianças todos queriam novas dela não vinha em trajo de domingo trazia casaquinho branco uma saia que lhe deixava ver o pé sem meia num chinelo de polimento com enfeites de marroquim de diversas cores no seu farto cabelo crespo e reluzente puxado sobre a nuca havia um molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho e toda ela respirava o asseio das brasileiras e um odor sensual de trevos e plantas aromáticas e riquieta saracoteando o atrevido e rígio quadril baiano respondia para a direita e para a esquerda pondo à mostra um fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce fascinador acudiu quase todo o cortiço para recebê-la choveram abraços e as chufas do bom acolhimento por onde andar aquele diabo que não aparecia para mais de três meses ora nem me fales coração sabe pagode de roça que hei de fazer é a minha cachaça velha mas onde estiveste tu enterrada tanto tempo criatura em jacaré paguá com quem com o firmo ó ainda dura isso cala a boca coisa agora é séria qual quem mesmo tu passa fora paixões da rita exclamou bruno com uma risada uma por ano não contando as miúdas não isso é que não quando estou com um homem não olho para outro leocádia que era perdida pela mulata saltara-lhe ao pescoço ao primeiro encontro e agora defronte dela com as mãos nas cadeiras os olhos úmidos de comoção rindo sem se fartar de vê-la fazia-lhe perguntas sobre perguntas mas por que não te metes tu logo por uma vez com o firmo porque não te casas com ele casar protestou a rita nessa não cai a filha de meu pai casar livra pra quê pra arranjar cativeiro o marido é pior que o diabo pensa logo que a gente é escrava nada qual deus te livre não há como viver cada um senhor e dono do que é seu sacudiu todo o corpo num movimento de desdém que lhe era peculiar olha só que peste considerou augusta rindo muito mole na sua honestidade preguiçosa esta também achava infinita graça na rita baiana e seria capaz de levar um dia inteiro a vê-la dançar o chorado florinda ajudava a mãe a preparar o almoço quando lhe cheirou que chegara a mulata e veio logo correndo a risse desde longe cair lhe nos braços a própria marciana de seu natural sempre triste metida consigo apareceu a janela para saudá-la a das dores com as saias arrepanhadas no quadril e uma toalha por cima amarrada pela parte de trás e servindo de avental o cabelo ainda por pentear mas entrouxado no alto da cabeça abandonou a limpeza que fazia em casa e veio ter com a rita para dá-lhe uma palmada e gritar-lhe no nariz desta vez tomaste um fartão em mulata sanhada e ambas a caírem de riso abraçaram-se em intimidade de amigas que não têm segredos de amor uma para a outra a bruxa veio em silêncio apertar a mão de rita e retirou-se logo olha a feiticeira bradou esta última batendo no ombro da idiota que diabo você tanto reza tia paula eu quero que você me dê um feitiço para prender meu homem e tinha uma frase para cada um que se aproximasse ao ver dona isabel que apareceu toda cerimoniosa na sua saia da missa e com seu velho chale de macau abraçou-a e pediu-lhe uma pitada que a senhora recusou resmungando sai daqui diabo cadê pombinha perguntou a mulata mas nessa ocasião pombinha acabava justamente de sair de casa muito bonita e asseada com um vestido novo de setinela as mãos ocupadas com o livro de rezas o lenço e a sombrinha ah como está chique exclamou a rita meneando a cabeça é mesmo uma flor e logo que pombinha se pôs ao seu alcance abraçou-lhe a cintura e deu-lhe um beijo o joão costa se não te fizer feliz como os anjos sou capaz de abrir-lhe o casco com o salto do chinelo juro pelos cabelos do meu homem e depois tornando-se séria perguntou muito em voz baixa dona isabel já veio ao que a velha respondeu negativamente com um desconsolado e muda banar de orelhas o circunspecto alexandre sem querer declinar da sua gravidade pois que estava fardado e pronto para sair contentou-se em fazer com a mão um cumprimento à mulata ao qual retrucou esta com uma continência militar e uma gargalhada que o desconcertaram iam fazer comentários sobre o caso mas a rita voltando-se para o outro lado gritou olha o velho libório como está cada vez mais duro não se entrega por nada o demônio do judeu e correu para o lugar onde estava aquecendo-se ao belo sol de abril um octogenário seco que parecia mumificado pela idade a fumar num resto de cachimbo cujo pipo desaparecia na sua boca já sem lábios e fez ele quando a mulata se aproximou então perguntou rita abaixando-se para tocar-lhe no ombro quando é o nosso negócio mas você há de deixar-me primeiro abrir o balzinho de folha libório riu-se com as gengivas tentando apalpar as coxas da baiana por caçoada afetando luxúria todos acharam graça nesta pantominice do velhinho e então a mulata para completar a brincadeira deu uma volta entufando as saias e sacudindo as depois sobre a cabeça dele que se fingiu indignado a fungar exageradamente e entre a alegria levantada pela sua reaparição no cortiço a rita deu conta do que pintara na sua ausência disse o muito que festou em jacaré paguá o entrudo que fizera pelo carnaval três meses de folia e afinal abaixando a voz segredou as companheiras que a noite teriam um pagodinho de violão podiam contar como certo esta última notícia causou verdadeiro júbilo no auditório as patuscadas da rita baiana eram sempre as melhores da estalagem ninguém como diabo da mulata para armar uma função que ia pelas tantas da madrugada sem saber a gente como foi que a noite se passou tão depressa além de que era aquela franqueza enquanto houvesse dinheiro ou crédito ninguém morria com a tripa murcha ou com a goela seca diz-me cá o leocadinha quem são aqueles jururus que estão agora no 35 indagou ela vendo gerônimo a porta de casa com a mulher ah explicou a interrogada é o jeromo e mais a piedade um casal que ainda não conheces entrou ao depois que a ribaste boa gente coitados rita carregou para dentro de seu cômodo as provisões que trouxera abriu logo a janela e pôs-se a cantar sua presença enchia de alegria a estalagem toda o firmo o mulato com quem ela agora vivia metida o demônio que a desencabeçara para aquela maluqueira de jacaré paguá ia lá jantar esse dia com um amigo rita declarava isto as companheiras amulando uma faquinha no tijolo da sua porta para escamar o peixe enquanto os gatos aqueles mesmos que perseguiam o sardinheiro vinham um a um chegando-se todos só com o ruído da afiação do ferro ao lado direito da casinha da mulata no número oito a das dores preparava-se também para receber nesse dia o seu amigo e dispunha-se a fazer uma limpeza geral nas paredes nos tetos no chão e nos móveis antes de meter-se na cozinha descalça com a saia levantada até o joelho uma toalha na cabeça os braços arregaçados viam na passagem carreira de casa para a bica e da bica outra vez para a casa carregando pesados baldes cheios d'água e daí a pouco apareciam ajudantes gratuitos para os arranjos do jantar tanto do lado da das dores como do lado da rita baiana o albino encarregou-se de varrer e arrumar a casa desta entretanto que a mulata ia para o fogão preparar os seus quitutes do norte e veio a florinda e veio a leocádia e veio a augusta impacientes todas elas pelo pagode que havia de sair à noite depois do jantar pombinha não apareceu durante o dia porque estava muito ocupada aviando a correspondência dos trabalhadores e das lavadeiras serviço este que ela deixava para os domingos uma pequena mesa coberta por um pedaço de chita com o tinteiro ao lado da caixinha de papel a menina escrevia enquanto o dono ou dona da carta ditava em voz alta o que queria mandar dizer a família ou algum mau devedor de roupa lavada e ia lançando tudo no papel apenas com algumas ligeiras modificações para melhor no modo de exprimir a ideia pronta uma carta subscritava-a entregava-a ao dono e chamava por outro ficando a sós com um de cada vez pois que nenhum deles queria dar o seu recado em presença de mais ninguém senão de pombinha de sorte que a pobre rapariga ia acumulando no seu coração de donzela toda a súmula daquelas paixões e daqueles ressentimentos às vezes mais fétidos do que a evaporação de um lameiro em dias de grande calor escreva lá em a bobinha disse junto dela um cavouqueiro coçando a cabeça mas faça a letra grande que é para a mulher entender diga-lhe que não lhe mando dessa feita o dinheiro que me pediu porque agora não o tenho e estou muito acossado de apertos mas que lhe prometo para o mês ela que se vai arranjando por lá que eu cá sabe deus como me coço e que se o juiz o irmão resolver devia que me mande dizer com o tempo para ver se lhe dá furo a vida por aqui se isto devia ser ainda ter para onde é fraco negócio porque as coisas por cá não correm lá para que digamos e depois que pombinha escreveu acrescentou que eu tenho sentido muito a sua falta dela mas também sou o mesmo e não me meto em porcarias e relaxamentos e que intenciono mandar buscá-la logo que deus me ajude a virgem que ela não tem de que se arreliar por modo dinheiro não ir desta que como lá diz o outro quando não a el rei o perde ah e esquecendo quanto a libânia é tirar daí o juízo que a libânia se atirou aos cães e faz hoje má vida na rua de São Jorge que se esqueça dela por vez e perca o amor as duas coroas que lhe emprestou e a menina escrevia tudo tudo apenas interrompendo o seu trabalho para afitar com a mão no queixo o cavoqueiro à espera de nova frase FIM DO CAPÍTULO SEIS GRAVADO POR ADRIANA SACIOTO CAPÍTULO SETE DE O CORTIÇO DE ALUÍZIO AZEVEDO E assim ia correndo domingo no cortiço até às três da tarde horas em que chegou o mestre Firmo acompanhado por seu amigo Porfiro trazendo aquele o violão e o outro o cavaquinho Firmo, o atual amante de Rita Baiana era um mulato pachola delgado de corpo e ágil como um cabrito capadócio de marca pernóstico só de maçadas e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira teria-se os trinta e tantos anos mas não parecia ter mais de vinte e poucos pernas e braços finos, pescoço estreito, porém forte não tinha músculos, tinha nervos a respeito de barba nada mais que um bigodinho crespo, petulante onde reluzia cheirosa a brilhantina do barbeiro grande cabeleira encaracolada, negra e bem negra dividida ao meio da cabeça escondendo parte da testa e estufando em grande gaforina por debaixo da aba do chapéu de palha que ele punha de banda derreado sobre a orelha esquerda vestia como de costume um paletó de lustrina preta já bastante usado calças apertadas nos joelhos mas tão largas na bainha que lhe engoliam os pezinhos secos e ligeiros não trazia gravata nem colete sim uma camisa de chita nova e ao pescoço resguardando o colarinho um lenço alvo e perfumado a boca um enorme charuto de dois vinténs e na mão um grosso porrete de petrópolis que nunca sossegava tantas voltas lhe dava ele há um tempo por entre os dedos magros e nervosos era oficial de torneiro oficial perito e vadio ganhava uma semana para gastar num dia às vezes porém os dados ou a roleta multiplicavam-lhe o dinheiro e então ele fazia como naqueles últimos três meses afogava-se numa boa pândega com a Rita Baiana a Rita ou outra o que não faltava por aí eram saias para ajudar um homem a cuspir o cobre na boca do diabo nascera no rio de janeiro na corte militara dos doze aos vinte anos em diversas maltas de capoeiras chegara a decidir eleições nos tempos do voto indireto deixou o nome em várias freguesias e mereceu abraços, presentes e palavras de gratidão de alguns importantes chefes de partido chamava a isto a sua época de paixão política mas depois desgostou-se com o sistema de governo e renunciou às lutas eleitorais pois não conseguira nunca o lugar de contínuo numa repartição pública o seu ideal setenta mil réis mensais trabalho das nove às três aquela amigação com a Rita baiana era uma coisa muito complicada e vinha de longe vinha do tempo em que ela ainda estava chegadinha de fresco da baía em companhia da mãe uma cafusa dura capaz de arrancar as tripas ao manduca da praia a cafusa morreu e o firmo tomou conta da mulata mas pouco depois se separaram por ciúmes o que aliás não impediu que se tornassem a unir mais tarde e que de novo brigassem e de novo se procurassem ele tinha paixão pela Rita e ela apesar de volúvel como toda mestiça não podia esquecê-lo por uma vez metia-se com outros é certo de quando em quando e o firmo então pintava o caneco dava por paus e por pedras enchia de bofetadas mas afinal ia procurá-la ou ela a ele e ferravam-se de novo cada vez mais ardentes como se aquelas turras constantes reforçassem o combustível dos seus amores o amigo que firmo trazia aquele domingo em sua companhia o porfiro era mais velho do que ele e mais escuro tinha o cabelo encarapinhado tipógrafo afinavam-se muito os dois tipos com as suas calças de boca larga e com os seus chapéus ao lado mas o porfiro tinha outra linha não dispensava sua gravata de cor saltando em laço frouxo sobre o peito da camisa fazia questão da sua bengalinha com cabeça de prata e da sua piteira de âmbar e espuma em que ele equilibrava um cigarro de palha desde a entrada dos dois a casa da Rita esquentou ambos tiraram os paletós e mandaram vir para ti a abrideira para a muqueca baiana e não tardou que se ouvissem gemer o cavaquinho e o violão ao lado chegava também o homem dadas dores com um companheiro do comércio vinham vestidos de fraque e chapéu alto a machona neném e o agostinho já de volta do seu passeio à cidade lá estavam ajudando ficariam para o regabof um rumor quente de dia de festa ia se formando naquele ponto da estalagem tanto numa casa como na outra o jantar seria às cinco horas Rita botou o vestido branco de cambraia em canudado a ferro leucádia augusta o bruno o alexandre e o albino jantariam com ela no número nove e no número oito com a das dores ficariam além dos parentes desta dona Isabel pombinha marciana e florinda Jerônimo e sua mulher foram convidados para ambas as mesas mas não aceitaram o convite para nenhuma dispostos a passar a tarde ao lado um do outro tranquilamente como sempre comendo em boa paz o seu cozido à moda da terra e bebendo o seu quartilho de verde pela mesma infusa entretanto os dois jantares vizinhos principiaram ruidosos logo desde a sopa e assanharam-se progressivamente meia hora depois vinha das duas casas uma algazarra infernal falavam e riam todos ao mesmo tempo tilintavam os talheres e os copos cá de fora sentia-se perfeitamente o prazer que aquela gente punha em comer e beber a farta com a boca cheia os beiços envernizados de molho gordo alguns cães rosnavam a porta roendo os ossos que traziam lá de dentro de vez em quando da janela de uma das casas aparecia uma das moradoras chamando a vizinha para entregar um prato cheio permutando as duas entre si os quitutes e as petisqueiras em que eram mais peritas olha gritava das dores para o número nove diz a rita que prove desse zoró para ver que tal o acha e que o vatapá estava muito gostoso se ela tem pimentas que me mande algumas do meio para o fim do jantar o barulho em ambas as casas era medonho no número oito berravam-se brindes e cantos desafinados o português amigo das das dores já desengravatado e com os braços à mostra vermelho lustroso de suor entumecido de vinho virgem e leitão de forno repotreava-se na sua cadeira a rir forte sem calar a boca com a camisa a espipar-lhe pela braguilha aberta o sujeito que o acompanhara fazia fusquinhas a neném protegido no seu namoro por toda a roda desde a respeitável machona até ao endemoniado agostinho que não ficava quieto um instante nem deixava sossegar a mãe gritando um contra o outro como dois possessos florinda sempre muito risonha e esperta divertia-se a valer e de vez em quando levantava-se da mesa para ir de carreira levar lá fora ao número doze um prato de comida a sua velha que a última hora vindo-lhe o aborrecimento resolvera não ir ao jantar a sobremesa o esfogueado amigo da dona da casa exigiu que a amante se lhe assentasse nas coxas e dava-lhe beijos em presença de toda a companhia o que fez com que dona Isabel impaciente por afastar a filha daquele inferno declarasse que sentia muito calor e que ia lá para a porta esperar mais a fresca o café em casa da Rita baiana a animação era ainda maior firmo e porfiro faziam o diabo cantando trocando bestialógicos arremedando a fala dos pretos caçanges aquele não largava a cintura da mulata e só bebia no mesmo copo com ela o outro divertia-se a perseguir o albino galanteando-o afetadamente para fazer rir a sociedade o lavadeiro indignava-se dava o cavaco leucádia a quem o vinho produzia delírios de bilaridade torcia-se em gargalhadas tão fortes e sacudidas que desconjuntavam a cadeira em que ela estava e muito lubrificada pela bebedeira punha os pesados pés sobre os de porfiro roçando as pernas contra as dele e deixando-se apalpar pelo capadócio o Bruno de fronte dela rubro e suado como se estivesse a trabalhar na foja falava e gesticulava sem se levantar praguejando ninguém sabia contra quem o Alexandre e a paisana assentado ao lado da mulher conservava quase toda a sua seriedade e pedia que não fizessem tanto barulho porque podiam ouvir da rua e notou em voz misteriosa que o Miranda tinha vindo já a espiar por várias vezes da janela do sobrado que espie as vezes que quiser bradou a Rita pois então a gente não é senhora de estar um domingo em casa a seu gosto e com os amigos que entender que vá pro diabo que o lixe eu não como nem bebo do que é dele os dois mulatos e o Bruno também eram da mesma opinião pois então desde que se não ofendia nem prejudicava a safardana nenhum com aquele divertimento não havia de que falar e que não estiquem muito ameaçou o firmo que comigo é nove e o trunfo é paus o Porfiro exclamou se se incomodam com a gente os incomodados são os que se mudam ora pistolas o domingo fez-se para gozar resmungou Bruno deixando cair a cabeça nos braços cruzados sobre a mesa mas ergueu-se logo cambaleando e acrescentou despindo o braço direito até ao ombro eles que se façam finos que os racho o Alexandre procurou acalmá-lo dando-lhe um charuto em uma outra casinha do cortiço acabava de estalar uma nova sobremesa engrossando o barulho geral era o jantar de um grupo de italianos mascates onde o Del Porto o Pompeu o Francesco e o Andrea representavam as principais figuras todos eles cantavam em coro mais afinados que nas outras duas casas quase porém que se lhes não podiam ouvir as vozes tantas e tão estrondosas eram as pragas que soltavam ao mesmo tempo de quando em quando de entre o grosso e macho voziados homens esguichavam um falsete feminino tão estridente que provocava réplica aos papagaios e aos pirus da vizinhança e daqui e dali iam rebentando novas algazarras em grupos formados cá e lá pela estalagem havia nos operários e nos trabalhadores decidida disposição para pandegar para aproveitar bem até ao fim aquele dia de folga a casa de pasto fermentava revolucionada como um estômago de bêbado depois de grande bródio e arrotava sobre o pátio uma baforada quente e ruidosa que entontecia o miranda apareceu furioso à janela com o seu tipo de comendador a barriga empinada para a frente de paletó branco um guardanapo ao pescoço e um trinchante empunhado na destra como uma espada vão gritar para o inferno com um milhão de raios berrou ele ameaçando para baixo isto também já é demais se não se calam vou daqui direto chamar a polícia súcia de brutos com os berros do miranda muita gente chegou à porta de casa e o coro de gargalhadas que ninguém podia conter naquele momento de alegria ainda mais o pôs fora de si ó canalhas o que eu devia fazer era tirar-lhes daqui como cães danados uma vaia uníssona ecoou em todo o pátio da estalagem enquanto em volta do negociante surgiam várias pessoas puxando-o para dentro de casa que é isso miranda então estás agora da palha o que eles querem é que encordóis saia daqui papai olha alguma pedrada esta gente é capaz de tudo e via-se de relance dona estela com a sua palidez de flor meio fanada e zumira lívida um ar de fastio a fazê-la feia e o henriquinho cada vez mais bonito e o velho botelho indiferente a olhar para toda esta porcaria do mundo com o profundo desprezo dos que já não esperam nada dos outros nem de si próprio canalhas repisava o miranda o alexandre que fora de carreira enfiar a sua farda apresentou-se então e disse ao negociante que não era prudente atirar insultos cá para baixo ninguém o tinha provocado se os moradores da estalagem jantavam em companhia de amigos lá em cima o miranda também estava comendo com seus convidados era mal insultar porque palavra puxa palavra e em caso de ter de depor na polícia ele alexandre deporia a favor de quem tivesse razão fomente-se respondeu o negociante voltando-lhe as costas já se viu chubregas mais atrevido exclamou firmo que até aí estivera calado a porta da Rita com as mãos nas cadeiras afitar provocadoramente o miranda e gritando mais alto para ser bem ouvido facilita muito meu boi manso que te escovo os galhos na primeira ocasião o miranda foi arrancado com violência da janela e esta fechada logo em seguida com o estrondo deixa lá esse clabrego resmungou porfiro tomando o amigo pelo braço e fazendo-o recolher-se à casa da mulata vamos ao café é o que é antes que esfrie de fronte da porta de Rita tinham vindo postar-se diversos moradores do cortiço jornaleiros de baixo salário pobre gente miserável que mal podia matar a fome com o que ganhava ainda assim não havia entre eles um só triste a mulata convidou-os logo a comer um bocado e beber um trago a proposta foi aceita alegremente e a casa dela nunca se esvaziava anoitecia já o velho libório que jamais ninguém sabia ao certo onde almoçava ou jantava surgiu do seu buraco que nem jabuti quando vê chuva um tipão o velho libório ocupava o pior canto do cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos alheios filando aqui filando ali pedindo a um e a outro como um mendigo chorando misérias eternamente apanhando pontas de cigarro para fumar no cachimbo cachimbo que o sumítico roubara de um pobre cego decrépito na estalagem diziam todavia que libório tinha dinheiro aferrolhado contra o que ele protestava ressentido jurando a sua extrema penúria e era tão feroz o demônio naquela fome de cão sem dono que as mães recomendavam as suas crianças todo cuidado com ele porque o diabo do velho quando via algum pequeno desacompanhado punha-se logo a rondá-lo a cercá-lo de festas e a fazê-lhe ratices para o engabelar até conseguir furtar-lhe o doce ou o vintenzinho que o pobrezito trazia fechado na mão Rita fê-lo entrar e deu-lhe de comer e de beber mas sob condição de que o esfomeado não se socasse demais para não rebentar ali mesmo se queria estourar fosse estourar para longe ele pôs-se logo a devorar sofregamente olhando inquieto para os lados como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca engolia sem mastigar empurrando os bocados com o dedo agarrando-se ao prato e escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez meter para dentro do corpo causava terror aquela sua implacável mandíbula assanhada e devoradora aquele enorme queixo ávido ossudo e sem um dente que parecia ir engolindo tudo tudo principiando pela própria cara desde a imensa batata vermelha e grelhada que ameaçava já entrar-lhe na boca até as duas bochechinhas engilhadas os olhos as orelhas a cabeça inteira inclusive a sua grande calva lisa como um queijo e guarnecida em redor por uns pelos puídos e ralos como farripas de coco firmo propôs embebedá-lo só para ver a sorte que ele daria o Alexandre e a mulher opuseram-se mas rindo muito nem se podia deixar de rir apesar do espanto vendo aquele resto de gente aquele esqueleto velho coberto por uma pele seca a devorar a devorar sem tréguas como se quisesse fazer provisão para uma outra vida de repente um pedaço de carne grande demais para ser ingerido de uma vez engasgou-o seriamente Libório começou a tossir aflito com os olhos sumidos a cara tingida de uma vermelhidão apoplética a leucádia que era quem lhe ficava mais perto soltou-lhe um murro nas costas o glutão arreveçou sobre a toalha da mesa o bocado de carne já meio triturado foi um nojo geral porco gritou Rita arredando-se pois se o bruto quer socar tudo ao mesmo tempo disse porfiro parece que nunca viu comida este animal e notando que ele continuava ainda mais sofrigo por ter perdido um instante espera um pouco lobo que diabo a comida não foge há muito aí com que te fartes por uma vez com efeito beba água tio Libório aconselhou Augusta e boa foi buscar um copo d'água e levou-lhe a boca o velho bebeu sem despregar os olhos do prato arre diabo resmungou porfiro cuspindo para o lado este é mesmo capaz de comer-nos a todos nós sem achar espinhas albino esse coitado é que não comia quase nada e o pouco que conseguia meter no estômago fazia-lhe mal Rita para bulir com ele disse que semelhante fastio era a gravidez com certeza você já começa hein balbuciou o pobre moço esgueirando-se com a sua xícara de café olha cuidado gritou-lhe a mulata pouco café que faz mal ao leite e a criança pode sair trigueira o albino voltou para dizer muito sério a Rita que não gostava dessas brincadeiras Alexandre que havia acendido um charuto depois de oferecer outros galantemente aos companheiros arriscou para também fazer a sua pilhéria que o sonso do albino fora pilhado às voltas com a bruxa no capinzal dos fundos da estalagem debaixo das mangueiras só a leocádia achou graça nisto e riu a bandeiras despregadas albino declarou quase chorando que ele não mexia com pessoa alguma e que ninguém por conseguinte devia mexer com ele mas afinal perguntou porfiro é mesmo exato que este pamonha não conhece mulher ele é quem pode responder acudiu a mulata e essa história vai ficar hoje liquidada vamos lá ô albino confessa nos tudo ou mal te terás de a ver com a gente se eu soubesse que era para isso que me chamaram eu não tinha vindo cá sabe gaguejou o lavadeiro amuado eu não sirvo de palito e ter-se ia retirado chorando se a rita não lhe cortasse a saída dizendo como se falasse a uma criatura do seu sexo mais fraca do que ela ora não sejas tolo deixa-te ficar aí se deres o cavaco é pior albino limpou as lágrimas e foi assentar-se de novo entretanto a noite fechava-se refrescando a tarde com o sudoeste bruno roncava no lugar em que tinha jantado a leocádia passara livremente a perna para cima da de porfiro que a abraçava bebendo bebendo para ti aos cálices mas o firmo lembrou que seria melhor irem lá para fora e todos menos o bruno dispuseram-se a deixar a sala enquanto o velho libório pedia a alexandre um cigarro para despejar no cachimbo servido o filante desapareceu logo correndo ao faro de outros jantares rita augusta e albino ficaram lavando a louça e arrumando a casa lá fora o coro dos italianos se prolongava numa cadência monótona e arrastada em que havia muito peso de embriaguez junto à porta de várias casas faziam-se grupos de pessoas assentadas em cadeiras ou no chão mas a roda da rita baiana era a maior porque fora engrossada pelos convivas dadas dores o fumo dos cachimbos e dos charutos elevava-se de toda a parte decrescera o ruído geral fazia-se a digestão já ninguém discutia e todos conversavam acendeu-se o lampião do pátio iluminaram-se diversas janelas das casinhas agora no sobrado do miranda é que era um maior barulho saía de lá uma terrível gritaria de hippies e rurras virgulada pelo desarrolhar de garrafas de champanhe como eles atacam observou alexandre já de novo sem farda e no entanto reprovam que a gente coma o que é seu com um pouco mais de alegria comentou a rita uma uma súcia falou-se então largamente a respeito da família do miranda principalmente de dona estela e do henrique a leocádia afiançou que uma ocasião espiando por cima do muro trepada num montão de garrafas vazias que havia no pátio do cortiço vira a sirigaita com a cara agarrada do estudante aos beijos e aos abraços que era a obra e assim que os dois deram fé que ela os espreitava deitaram a fugir que nem cães apedrejados Augusta carne mole benzeu-se com uma invocação à Virgem Santíssima e o companheiro do amigo dadas dores que insistia no seu namoro com a neném mostrou-se muito admirado com a notícia supunha Dona Estela um modelo de seriedade qual? negou Alexandre isso por aí é tudo uma pouca vergonha que faz descrever um homem de si mesmo eu também já vi de uma feita bem boas coisas pela sombra dela na parede mas não era com o estudante era com o sujeito que lá ia às vezes um barbado careca e comido das bexigas e a pequena vai pelo mesmo conseguinte esta novidade produziu grande surpresa no grupo inteiro quiseram os pormenores e o Alexandre não se fez rogado o namoro da Azulmira era com um rapazola magro de lunetas bigode loiro bem vestido que lhe rondava a casa à noite e às vezes de madrugada parecia estudante o que eles têm feito inquiriu a das dores por enquanto a coisa não passa de namorico da janela para a rua conversam sempre naquela última do lado lá de fora já os tenho apreciado quando estou de serviço ele fala muito em casamento e a pequena o quer mas pelo jeito o velho é que lhe corta as vasas ele não tem entrada na casa não pois isso é que eu acho feio se ele quer casar com a menina devia entender se com a família e não estar agora daqui de baixo a fazer-lhe fusquinhas sim intrometeu-se o firmo mas não vê que aquele mesmo Miranda vai dar a filha a um estudante guarda para um dos seus quem sabe até se o bruto não tem já de olho por aí algum cafezista pé de boi eu sei o que é essa gente por isso é que se vê tanta porcaria por esse mundo de Cristo disse a Augusta filha minha só se casará com quem ela bem quiser que isto de casamentos empurrados à força acabam sempre desgraçando tanta mulher como o homem meu marido é pobre e é de cor mas eu sou feliz porque casei por meu gosto ora mais vale um gosto que quatro vinténs nisto começou a gemer à porta do trinta e cinco uma guitarra era de Jerônimo depois da ruidosa alegria e do bom humor em que palpitara aquela tarde toda a república do cortiço ela parecia ainda mais triste e mais saudosa do que nunca minha vida tem desgostos que só eu sei compreender quando me lembro da terra parece que vou morrer e com o exemplo da primeira novas guitarras foram acordando e por fim a monótona cantiga dos portugueses enchia de uma alma desconsolada o vasto arraial da estalagem contrastando com a barulhenta a lacridade que vinha lá de cima do sobrado do miranda terra terra minha que te adoro quando é que eu te torno a ver leva-me deste desterro basta já de padecer abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados iam todos até mesmo os brasileiros se concentrando e caindo em tristeza mas de repente o cavaquinho do porfiro acompanhado pelo violão do firmo romperam vibrantemente com um chorado baiano nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas e seguiram-se outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes já não eram dois instrumentos que soavam eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente a correrem serpenteando como cobras numa floresta incendiada eram ais convulsos chorados em frenesi de amor música feita de beijos e soluços gostosos carícia de fera carícia de doer fazendo estalar de gozo e aquela música de fogo doitejava no ar como um aroma quente de plantas brasileiras em torno das quais se nutrem girando moscados sensuais e besouros venenosos freneticamente bêbados do delicioso perfume que os mata de volúpia e a viva crepitação da música baiana calaram-se as melancólicas costoadas dos de além-mar assim a refulgente luz dos trópicos amortece a fresca e doce claridade dos céus da europa como se o próprio sol americano vermelho e esbraseado viesse na sua luxúria de sultão beber a lágrima medrosa da decaída rainha dos mares velhos jerônimo alheou-se da sua guitarra e ficou com as mãos esquecidas sobre as cordas todo atento para aquela música estranha que vinha dentro dele continuar uma revolução começada desde a primeira vez em que lhe bateu em cheio no rosto como uma bofetada de desafio a luz deste sol orgulhoso e selvagem ele cantou no ouvido o estribilho da primeira cigarra ele acidulou a garganta o suco da primeira fruta aprovada nestas terras de brasa ele entonteceu a alma o aroma do primeiro bogare ele transtornou o sangue e o cheiro animal da primeira mulher da primeira mestiça que junto dele sacudiu as saias e os cabelos que tens tu jeromo perguntou-lhe a companheira estranhando o espera respondeu ele em voz baixa deixa ouvir firmo principiava a cantar o chorado seguido por um acompanhamento de palmas jerônimo levantou-se quase que maquinalmente e seguido por piedade aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos aí de queixo grudado às costas das mãos contra uma cerca de jardim permaneceu sem tugir nem mugir entregue de corpo e alma aquela cantiga sedutora e voluptuosa que o enleiava e tolhia como a robusta gameleira brava o cipó flexível carinhoso e traiçoeiro e viu a rita baiana que fora trocar o vestido por uma saia surgir de ombros e braços nus para dançar a lua destoldara-se nesse momento envolvendo-a na sua coma de prata a cujo refugir os meneios da mestiça melhor se acentuavam cheios de uma graça irresistível simples primitiva feita toda de pecado toda de paraíso com muito de serpente e muito de mulher ela saltou em meio da roda com os braços na cintura rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça ora para a esquerda ora para a direita como numa sofreguidão de gozo carnal num requebrado luxurioso que a punha ofegante já correndo de barriga empinada já recuando de braços estendidos a tremer toda como se se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite em que se não toma pé e nunca se encontra fundo depois como se voltasse a vida soltava um gemido prolongado estalando os dedos no ar e vergando as pernas descendo subindo sem nunca parar com os quadris e em seguida sapateava miúdo e cerrado freneticamente erguendo e abaixando os braços que dobrava ora um ora outro sobre a nuca enquanto a carne lhe fervia toda fibra por fibra titilando em torno o entusiasmo tocava ao delírio um grito de aplausos explodia de vez em quando rubro e quente como deve ser um grito saído do sangue e as palmas insistiam cadentes certas num ritmo nervoso numa persistência de loucura e arrastado por ela pulou à arena o firmo ágil de borracha a fazer coisas fantásticas com as pernas a derreter-se todo a sumir-se no chão a ressurgir inteiro com um pulo os pés no espaço batendo os calcanhares os braços a querer fugirem-lhe dos ombros a cabeça a querer saltar-lhe e depois surgiu também a florinda e logo o albino e até quem diria o grave circunspecto Alexandre o chorado arrastava os a todos despoticamente desesperando aos que não sabiam dançar mas ninguém como a rita só ela só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si e sem aquela voz doce quebrada harmoniosa arrogante meiga e suplicante e jerônimo via e escutava sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados naquela mulata estava o grande mistério a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui ela era a luz ardente do meio dia ela era o calor vermelho das cestas da fazenda era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta era o veneno e era o açúcar gostoso era o saputi mais doce que o mel e era a castanha do caju que abre feridas com o seu azeite de fogo ela era a cobra verde traiçoeira a lagarta viscosa a muriçoca doida que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele assainhando-lhe os desejos acordando-lhe as fibras embanhecidas pela saudade da terra picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional uma nota daquela música feita de gemidos de prazer uma larva daquela nuvem de cantaridas que zumbiam em torno da rita baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca isto era o que Jerônimo sentia mas o que o tonto não podia conceber de todas as impressões daquele resto de domingo só lhe ficou no espírito o entorpecimento de uma desconhecida embriaguez não de vinho mas de mel chuchurreado no cálice de flores americanas dessas muito alvas cheirosas e úmidas que ele na fazenda via debruçadas confidencialmente sobre os limosos pântanos sombrios onde as oitcicas trescalam um aroma que entristece de saudade e deixava-se ficar olhando outras raparigas dançaram mas o português só via a mulata mesmo quando prostrada fora cair nos braços do amigo piedade a cabecear de sono chamara o várias vezes para se recolherem ele respondeu com um resmungo e não deu pela retirada da mulher passaram-se horas e ele também não deu pelas horas que fugiram o círculo do pagode aumentou vieram de lá de fronte a Isaura e a Leonor o João Romão e a Bertolesa desembarassados da sua faina quiseram dar fé da patuscada um instante antes de caírem na cama a família do Miranda puseram-se a janela divertindo-se com a gentalha da estalagem reunir a polvo lá fora na rua mas Jerônimo nada vira de tudo isso nada vira senão uma coisa que lhe persistia no espírito a mulata ofegante a resvalar voluptuosamente nos braços do firmo só deu por si quando já pela madrugada se calaram de todos os instrumentos e cada um dos folgadores se recolheu a casa e viu a Rita levada para o quarto pelo seu homem que a arrastava pela cintura Jerônimo ficou sozinho no meio da estalagem a lua agora inteiramente livre das nuvens que a perseguiam lá ia caminhando em silêncio na sua viagem misteriosa as janelas do Miranda fecharam-se a pedreira ao longe por detrás da última parede do cortiço erguia-se como um monstro iluminado na sua paz uma inquietação densa pairava já sobre tudo só se distinguiam o bruxo lear dos pirilampos na sombra das hortas e dos jardins e os murmuros das árvores que sonhavam mas Jerônimo nada mais sentia nem ouvia do que aquela música embalsamada de baunilha que lhe entontecera a alma e compreendeu perfeitamente que dentro dele aqueles cabelos crespos brilhantes e cheirosos da mulata principiavam a formar um ninho de cobras negras e venenosas que lhe iam devorar o coração e erguendo a cabeça notou no mesmo céu que ele nunca vira senão depois de sete horas de sono que era já quase ocasião de entrar para o seu serviço e resolveu não dormir porque valia a pena esperar de pé fim do capítulo 7 gravado por Adriana Saciuto